Oi, meus amores! Para, 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 para tudo o Brasil! Meu convidado de hoje é talentoso, incrível, é uma pessoa maravilhosa e que eu respeito muito. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, João Kleber. Grande, Lisa! Obrigado aqui e prazer te receber na minha casa. Nossa, que delícia! Muito obrigado! Que casa gostosa, tem um clima maravilhoso, energia ótima! Aqui é energia, mesmo que se tiver energia a mão, a gente tira! Você chama a massa, você sentiu? A massa se sentiu, depois que ela curou meu coração, já tudo pode! Não, eu brinco sempre com a massa. Não, mas é bom, a gente brinca, mas é uma brincadeira que no fundo tem um fundo de seriedade mesmo, né? Literalmente, tem um clima de seriedade. E eu acredito muito... Minha mãe dizia, inveja não mata, mas aleja. É, aleja! Então, que puder tirar mais energia, vamos tirar! Vamos tirar tudo! João, eu estava lendo um pouco sobre a tua história e que a gente nem... Muita gente não sabe muitas coisas ao teu respeito, mas a gente queria conhecer um pouco melhor o João. Menino, criança, de onde o João veio, a gente quer saber um pouco mais. Porque o pessoal do meu canal, quem me segue no canal, sempre pede alguns convidados e um deles foi você. Eu falei, então vamos conhecer um pouco melhor o João Kleber, né? João Kleber de onde? Bom, eu nasci em São Paulo, capital, na Zona Norte de São Paulo. Lá na Parada Inglesa, que eu muito orgulho, perto do Tucuruvi. Vamos Zona Norte. Zona Norte, nasci lá, tenho amigos até hoje lá, nasci de uma família bem humilde, meus pais imigrantes portugueses. Meu pai e minha mãe vieram no navio, lá no casco do navio mesmo, até quando... Às vezes, lá quando foi feita Terra Nostra, eu lembro que eu até comentei, quando eu vi a novela, eu falei, Puxa vida, meu Deus, eu falei para o Benedito, porque o Benedito é muito meu amigo, o Benedito Rui Barbosa. Infelizmente, agora está afastado. É, infelizmente. O Benedito está para descansar. É claro, o cara, o que ele escreveu, novela Imigrantes, Terra Nossa e tantas outras. Um grande sucesso. Bom, e aí eu cheguei para o Benedito e falei, Benedito, acho que você está escrevendo a história dos meus pais, só que em vez dos italianos, meus pais eram portugueses. Mas ele falou, as histórias dos imigrantes. Tanto que ele fez a novela Imigrantes. Então, lembra muito aquela história dos meus pais, viando no casco do navio, batalhando. Minha mãe era lavadeira, meu pai, minha mãe veio com 13 anos. Minha avó que veio com a minha mãe, meu pai veio sozinho. O meu pai teve uma notícia que a mãe dele faleceu em Portugal por causa de um amigo andando na rua. Nossa. É, porque não tinha essa comunicação que existe hoje, né? Pelo amor de Deus, até os anos 90 só tinha telefone fixo. João, e você é filho único? Não, eu sou o caçula de seis, sendo que a diferença do meu irmão mais velho para mim são de 30 anos, 31 anos. Nossa. Eu sou bem temporão. Quando eu nasci, minha mãe tinha 45 anos. Nossa, João. É. Como foi a tua criação? Você brincava na rua, era levado, divertido. Muito, 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 muito. Quer dizer, até o meu pai falecer, uma família, como eu te falei, bem humilde, simples, pobre, né? Mais organizadinha, né? Não passamos fome, nada disso, essas coisas, não. Quer dizer, batalhada e tal. Mas eu fui criado pela minha mãe e o meu pai até os 12 anos de idade. Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. E aí depois já comecei a trabalhar. Você trabalhava como motoboy? Eu trabalhei como... Não, não existia motoboy na época. Era office boy. Office boy. Office boy. Porque na época eu não tinha moto e nem tinha idade pra dirigir moto, com 12 anos, né? Então eu trabalhei de office boy. Que é numa empresa multinacional, que era a Swift Armor. Depois de lá eu fui trabalhar na Jovem Pan como office boy também. E ali você descobriu? Ali que eu descobri as coisas do trabalho e comecei a minha carreira como radiator com 14 anos. Depois trabalhei com o Nelson Rubens. Na Rádio Record com ele e com o Silvio Santos. Nossa, com o Nelson. Nelson foi a primeira oportunidade que eu tive na rádio, foi com o Nelson. Nossa, o Nelson tem história, né? Tem. A minha mãe ligava pro Nelson Rubens, do telefone da padaria, pra Rádio Record. No telefone fixo do Nelson lá na Rádio Record. Preocupada comigo. Porque minha mãe não queria que eu fosse artista. Que era perigoso e não sei o quê. Então ela já sentia esse dom artístico, né? Já. Eu saia lá da Parada Inglesa e ia até a Record. A Rádio Record aqui era na Avenida Miruna. No aeroporto. Onde era a antiga Record. E aí o Nelson Rubens tinha um programa com o Silvio Santos na rádio. Aí o Silvio tinha o programa dele, de rádio normal. E o Nelson fazia as fofocas diárias do programa do Silvio. Sempre fofoqueiro, né? É. Um beijo pro Nelson. Adoro o Nelson. Então, eu tinha 15 anos de idade, meu. E eu gravava umas vinhetinhas pro Nelson Rubens de humor, de imitações. Dentro do programa, ele falava, ok, ok, famoso. E aí eu fazia as brincadeiras, as imitações. E eu cruzava, às vezes, com o Silvio Santos descendo. O Silvio me levava. O Nelson pagava o sanduíche pra mim na porta. Tinha uma padaria em frente à Record. Comia um lanche lá com o Nelson. Às vezes o Silvio Santos ficava conversando comigo na porta da rádio. Ô, João, e o Silvio? Nunca te chamou pra ir pra SBT? Olha, teve uma época que sim há muitos anos. Ainda mais eu tava na Globo. Quando você tava na Globo? Tava na Globo. Tava na Globo. Cheguei a conversar com o Silvio. Cheguei a conversar com o Luciano Calegari. Isso foi no começo, final dos anos 80. Comecinho dos anos 90. 91, 90, 91. Aí até participei do programa dele na época. Cheguei a conversar com ele. Mas eu tava na Globo, não queria sair e tal. E tava muito bem na Globo. Foi só nessa época. Mas eu sempre tive muito carinho pelo Silvio. O Silvio sempre teve muito carinho por mim. Todas as vezes que a gente se vê, a gente conversa muito. Ele é muito querido. Eu tive recentemente no programa do Silvio. Quer dizer, recentemente. Eu tive em dois... Logo quando eu voltei pro Brasil, em 2013, né? E ele conversou muito comigo no Camarim. Falamos bastante. Depois ele falou comigo no próprio palco. Perguntou sobre a Europa. Como é que eu trabalhar na Europa. Falou se eu tinha trabalhado fora de Portugal ou outro lugar. Eu falei aqui na Itália. Eu tinha um empresário na época na Espanha. Eu tinha ganhado um troféu na Espanha pelo meu programa de Portugal. Aí conversamos muito. Mesmo no ar. E depois fora do ar, conversamos bastante. Ele é muito querido. Agora, João, nada foi tão fácil na tua vida. É como na vida de qualquer pessoa, nada é tão fácil. Ninguém, ninguém, ninguém. E você precisou dormir na praia? Dormi na praia. Morador de praia. Eu morei na rua. Não ia falar morador de rua. Não, morei na praia porque quando eu cheguei na Globo, eu não tinha onde ficar. Pensei que ia conseguir de imediato o emprego na Globo. Tinha 17 anos. Aí dormi na praia. Muitas pessoas me ajudaram. A Elô foi uma delas. Mas até eu chegar na Elô, eu morei em outros lugares ali. Você dormia na praia mesmo? Na praia mesmo. No calçadão? No calçadão. Não, na areia. Na areia. Aí depois eu dormi numa pensão. Aí depois o pessoal de uma lanchonete lá em Cobacabrana, que tem até hoje. Você já voltou lá? Já voltei várias vezes. Opa, quantas vezes. Depois tinha uma padaria ali na Joana Angélica, entre Ipanema ali, na Visconde de Pirajá, com a Joana Angélica, que é uma padaria até hoje. Tem lá. Aí depois a Elô me deu uma tremenda força. Fui morar, dormir, vá durante um mês na casa da Elô. Como você conheceu a Elô? A Elô eu conheci aqui em São Paulo, porque ela estava fazendo uma novela caracalha e eu fiz uma participação na novela também. Então foi ali que tudo. E ali tudo começou, depois já tinha conhecido também. Nunca conheci o Rio de Janeiro, não conheci o Rio de Janeiro. E aí fui, e cara e coragem, até que um dia encontrei a Elô e ela me deu essa força. Foi assim que... Mas vocês já ficaram, não, né? Nunca, pelo amor de Deus. Foi só amizade. Amizade total. Inclusive amizade com o Mário dela, o Fernando Maravilhoso. Porque na época ela já era casada. Já era casada. Ah, já era casada. Eu vi a Tiziane, a criancinha, a criancinha pequenininha. Entendi. Nossa, pelo amor de Deus. Ela era maravilhosa. E até porque eu era muito garotão mesmo. Eu tinha 17 para 18 anos. Nossa, era muito novo. Minha cabeça era outra. A Elô me apresentou o Vinícius de Moraes. Meu Deus do céu. Foi uma coisa incrível conhecer o Vinícius de Moraes. A minha amizade com o Toquinho vem desde essa época. Hoje eu tenho até hoje amizade com o Toquinho. E é bom que todos acompanharam o Toquinho. É, e foi interessante que quando o Toquinho fez o show de aniversário do Amilcar, eu lembro, nosso presidente, dona da TV, e a gente almoçou juntos algumas vezes, eu, o Toquinho e o Amilcar, e foi interessante que o Toquinho falava, o João é um poder de garoto, sempre teve esse dom, papapá, papapá. E quando eu fui morar na Itália, todas as pessoas falavam do Toquinho. O Toquinho é muito famoso na Itália. Eu imagino. Muito famoso. Eu imagino, agora, poucas, essa nova geração não sabe o quanto o João Kleber é um grande imitador. Ah, fiz muito grande. E uma das suas imitações, além dos famosos artistas e caracterizações que eu mais gosto, é a Charlotte Pink. Ah, a Charlotte Pink é hilária. Amo a Charlotte. A Charlotte era incrível. A gente se identifica, eu chamo a Charlotte. A Charlotte foi uma quebra de tabu, né? Em uma época que poucas drag queens apareciam na televisão. Começaram a surgir algumas transexuais, né? Como nós tivemos lindas meninas, a gente tinha a Rogéria também. Enfim, e você chegou com uma drag queen. Mas depois, a Rogéria já era ícone, né? Eu digo, teve a, teve a, teve a, o meu Deus do céu, a Rogéria, teve a, o famosíssimo, meu Deus, que chegou a fazer o terceiro júri do Chacrinha, a Roberta Close. Roberta Close, maravilhosa. Isso são as... As transexuais. As transexuais. Agora, a drag, drag, não se falava muito de drag. A única... Eu me inspirei no RuPaul. No RuPaul Drag Race. Ou nos anos... Hoje tem o RuPaul Drag Race, então o reality marcou. É, mas ele começou lá no meio dos anos 90, 95, 96, na TV americana. Hoje que ele faz o concurso das drags, mas ele era, ele fazia um talk show de drag. Ele era uma drag, como tem hoje, por exemplo, o Daniel Gentili, como tinha o Jô Soares, como tem e tal. Ele era o... Mas você veio, você trouxe isso pra televisão. É, trouxe. De uma forma mais extravagante mesmo e falando, podemos dizer que foi a primeira drag queen apresentadora? Sim, foi, foi. De talk show foi. De talk show foi, foi, foi. Porque não tinha isso e todo mundo se surpreendeu quando você apareceu com um personagem feminino. Foi tão engraçado que as... Como surgiu a... A Charlotte foi quem criou, foi a minha ex-mulher que já faleceu. A Vânia, a Vânia, ela falou, João, você tem que... Nós estávamos justamente nos Estados Unidos, vem o RuPaul. Falou, João, você tem que fazer um personagem dele, porque você é humorista. Ele também é humorista, só que ele é gay, vai ser a primeira vez. Um heterossexual fazendo um drag queen. Por que que tu não faz isso? Falei, ah, eu não sei se vai ser legal, não sei se vão aceitar e tal. Bom, resumindo. Aí acabei fazendo. Falei com a Mônica Pimentel, que dirigia o TV na TV. Ela falou, pô, acho que tem que fazer mesmo. Aí nós fizemos. Meu primeiro entrevistado foi o... O que fez a praça? Hoje eu peço pra nome. Qual? Fez a Praça é Nossa. Ah, o que fazia? Ah, sim, o Lafon. Lafon. Jorge Lafon. Que incrível, você escolheu bem, né? Foi o primeiro convidado meu. Depois foi o Agnaldo Timóteo. Depois foram vários personagens. Bedido, bedido. Bedido, bedido. Mas na época, as minhas perguntas pra ele eram muito loucas. Se você pegar lá no arquivo da Rede TV, tem cada coisa que você não vai acreditar. E o Lafon... E virou um fenômeno, né? Um fenômeno. E aí depois o Maurício Nunes assumiu a superintendência da Rede TV e falou, João, leva a xalote pra rua. Aí eu comecei a fazer entrevista de rua com ela. Um talk show na rua mesmo. E aí eu comecei a fazer matérias muito loucas com a xalote. Louca no sentido de ser diferente mesmo. Por exemplo, você tem uma ideia. Eu fiz o dia a dia de um transexual. E acompanhei da hora que aquela pessoa levanta até a hora que ela ia fazer seus shows na noite. Que maravilha. E foi os dois primeiros vídeos da Rede TV. E grandes imitações de Roberto Carlos. Roberto. Realmente, bicho. Muitas emoções. Caetano Veloso. Olha, realmente, poder assim estar com você, com Lisa, é delirantemente importante. Quer dizer, poucas pessoas lembram da minha época de humorista. Essa nova geração... Não, não sabe. Hoje, quando se fala de stand-up, depois da geração Jô, Chico, Agildo, fui eu que surgiu. Depois veio o Tom. Então, quem dirige o meu show durante 10 anos foi o Chico Anísio. E falando exatamente nisso, você substituiu dois monstros da televisão, que foi Chico Anísio e Chacrinha. Sim, nos programas dele. Cara, que sensacional isso. Como foi substituindo, então, Chico Anísio? Chico Anísio foi no Fantástico. No Fantástico. O Chico tinha uma crônica no Fantástico, aí a Globo resolveu... O Chico mesmo já estava meio cansado de fazer, ele queria dar um tempo na época. E aí o Boni escolheu eu fazer o Crônica do Fantástico. Até quem me dirigiu, na época, foi o Paulo Biratã e junto com o Robert Thalma. Os dois dirigiam. Mas o diretor mesmo foi o Robert Thalma, porque o Robert Thalma cuidava da parte de shows do Fantástico. E aí eu fazia umas crônicas de humor dentro do Fantástico. Mas antes, a Adileia Frate, que depois, futuramente, veio dirigir o Jô Soares, a Adileia, que me levou para fazer o Jornal da Globo. E depois do Jornal... Isso foi em 86. Depois eu vim fazer a Copa do Mundo de 86 com Crônicas de Humor, que o Chico também participava. E foi quando surgiu o Vanut. E foi interessante, porque eu fazia sátiras com montagens e tal. Eu vejo a Globo fantástico fazer hoje, aquele negócio que a Globo não... Tem uns quadros. Um quadro que a Globo não... O que você nunca viu. Que a Globo não mostra. A Globo não mostra. Eu já fiz isso no Rio Retrospectiva, lá em 1990. E hoje é mais por uma provocação do atual governo. Mas eu fazia sátira de tudo. Eu fazia sátira de política, eu fazia sátira de esporte, eu fazia sátira de tudo. De tudo. Então, o Rio Retrospectiva... O Bonny chegou para mim e falou assim, João, tem um programa nos Estados Unidos chamado Not Necessarily the News. Quer dizer, não necessariamente ser notícias. Então, ele satirizava as notícias do que acontecia. Era um grupo americano que fazia. E aí ele falou, vê esse programa e vê o que você pode transportar para o Brasil. E aí a Rede Globo e a televisão montou uma ilha para eu acompanhar. Eu peguei um quarto meu, que morava na Barra da Tijuca. Peguei um quarto meu e esse quarto foi totalmente adaptado. A Globo adaptou esse quarto dentro da minha casa. Fez uma ilha dentro da minha casa. Eu assisti todos os programas em um mês. Eu assisti tudo o que foi possível para criar o Rio Retrospectiva. E aí a Globo nunca brincava. O Bonny, né? O Bonny é um gênero. E aí... Bonny pai, né? Bonny pai. Não Boninho. Por isso chama Boninho pai. O Bonny... E aí... O Bonny chegou a me dirigir no Fantástico. Chegou no começo da carreira dele. E aí o Bonny montou, ele falou para mim, já está pronto? Aí o Glazer, que acho que continua até hoje na Globo, né? Acho que ele continua até hoje na Globo. E aí o Glazer chegou para mim e falou para... João, vamos então fazer um piloto desse programa e mostrar para o Bonny? Vamos. Aí gravamos um piloto. O Bonny gostou e falou, olha, em vez de ser um programa, vamos aproveitar. Já estamos em outubro. Vamos fazer a retrospectiva do ano. E aí deu... E foi dois anos consecutivos. E aí alguns quadros desses eu fiz no Fantástico. Então uma coisa que acontece hoje foi inspiração do passado, né? Foi, foi, foi. Pelo menos desse estilo de trabalho, eu fui o primeiro a fazer. Sim. E Chacrinha também foi... Ah, não. Mas antes disso, com o Chico Anísio, com o Chico, eu fiz o Fantástico. Depois do Chico no Fantástico, eu fiz o programa dele, mesmo o Chico City. Sim. O Chico Total, na verdade. Depois ele mudou do Chico City para Chico Total. Depois trabalhei com os Trapalhões como roteirista. Sim. Trabalhei, escrevi quadros de humor para os Trapalhões. Escrevi... Porque eu comecei minha carreira como roteirista de humor, né? Depois eu fiz o meu show, escrevi todo o meu show e o Chico dirigiu. Isso em 88. Que maravilha. Em 1988. Foi que em 1988 eu fui apresentar os últimos programas do Chacrinha, que o Chacrinha, infelizmente, adoeceu. E eu fiquei junto com ele apresentando. Eu lembro de algumas cenas que eu estava vendo, de Chacrinha contigo, ainda ele meio debilitado. No TV Viva passa, né? O canal Viva passa. Viva. E eu vi que ele... E ele sempre muito carinhoso contigo. Sempre, mas sempre. A família toda. Até hoje a nossa amizade é grande. Como ele tinha esse carinho contigo? Tinha. Foi ele que escolheu. Como ele conseguia entregar o programa na tua mão? E eu tinha 26 anos. Ficou muito jovem. Poderia escolher qualquer outro apresentador veterano, mas escolheu você. Podia. Mas por conta dessa veia também humorística, né? Sim, sim. O Chacrinha tinha um carinho muito grande por mim. O Boni tem até hoje, inclusive. Encontrei com o Boni um dia desse na RedeTV. Ele foi dar uma entrevista para a Mariana Godoy. E me encontrei com ele. Ele fez um carinho muito grande em mim. Na frente de todas as pessoas do jornalismo. Eu achei muito bacana. Falei, Boni, você continua o mesmo gênio, né? E ele falou, não, tá. Você quer esforçar. Sempre foi um batalhador. Sempre que. Tinha seu talento. Então, esse carinho, eu sempre... Sabe o que acontece, Elisa? É o que eu digo hoje à minha equipe e digo hoje aos diretores da RedeTV. Eu digo a essas pessoas o seguinte. Eu tenho 62 anos de idade, mas com um espírito muito jovem. E eu tive o privilégio de trabalhar com grandes diretores. Grandes não. Diretores geniais. Olha os meus diretores. E grandes emissoras. E grandes emissoras. Não, mas olha o... Não, emissora e RedeTV. No Brasil, só se as duas. Não trabalhei mais nenhuma. Então, eu tive uma escola da Rede Globo. Depois inaugurei a RedeTV. Na Europa, sim. Eu trabalhei na TVI, que também era uma TV pequena que se tornou grande. Com uma RedeTV. Sim. E aí, quando eu cheguei na TVI de Portugal, ela era em segundo lugar. Estava brigando. Ela estava em terceiro para segundo. Quando eu inessei meu programa, meu programa começou bombado. Foi uma das maiores audiências da TV Portugal. Maravilha. Foi o Fior Fior. Deu 60 de chefe, 70 de chefe quase. Mas, voltando lá, como eu estava dizendo. Os diretores que eu trabalhei. Boni. Daniel Filho. Mara Lúcio Vaz. Augusto César Vanuti. O Avancini. O Avancini Pai. O Avancininho, que a gente bota na Record. Maurício Scherman. Paulo Biratã. Eu falei, se me falha a memória, me perdoe. Não, eu falei Robert Talma. Só os bons. Só trabalhei com férias. Chico Aníaz, eu não sei nem dizer. Então, eu já falei, Chico dirigiu o meu show. É verdade. Então, eu não tive diretor. Por isso que eu digo hoje, qual é o ponto de referência que eu tenho? É verdade. Me diga um ponto de referência. Eu digo para os meus diretores. O diretor Rafael. Por exemplo, hoje, qual é o meu ponto de referência? Eu não tenho ponto de referência. Eu tive ponto de referência dos caras que me dirigiram. Então, a pessoa, para me dirigir mesmo, a pessoa fala, João, vou dirigir o João Kleber. Vou dirigir o João Kleber. Precisa ter uma bagagem muito grande ou tem que ser um cara jovem, bem inovador. É porque, na verdade, João, você tem tanta bagagem que colocar um diretor lá é apenas para fazer a parte técnica. Não, não, mas eu gosto que diretores de uma geração jovem mexam comigo. Me provoquem. Me dê esse estímulo. Você gosta de ser provocado. Gosto de ser provocado. Eu gosto de chegar e não dizer, eu tenho que ser assim, 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 porque eu não gosto disso. Porque aí eu sou apresentador. Eu, como apresentador, preciso ser dirigido. Eu preciso que alguém me traga várias experiências, várias, para que eu possa voltar a ter o meu lado também de diretor aguçado, para que o apresentador apareça. Então, porque é o seguinte, jogar nas ondas é difícil. Não existe esse negócio de você bater esse canteio e fazer gol de cabeça. Ou você apresenta ou você dirige. É verdade. Então, eu não tenho ponto de referência. Eu não tenho com quem discutir um programa. Então, eu tenho que ficar muito, eu fico muito na minha perspecção. Eu fico muito no meu instinto. Entendi. Vai dar, vai dar. Então, por isso que muitos formatos meus dão certo. Porque vai no instinto. Quer dizer, o teste de fidelidade, criação minha. Os segredos, o quadro da manhã. Quando eu fui fazer o programa Eu Vim Na TV, as pessoas falaram, João Cláudio, eu falei, olha, eu não vou fazer programa de cozinha, não cozinha. Eu não vou fazer programa de fofoca, eu não faço fofoca. Eu não vou fazer programa de jornalismo, porque eu não sou jornalista. E não é a minha pegada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um programa de entreter. Então, o que que todo mundo tem? O povo gosta. Exato. O que que todo mundo tem? Segredo. Vamos fazer segredo. Mas eu vou trazer artista que vai contar segredo? Vai ser errado. Então, vamos fazer com o povo. O povo vai contar seu segredo. Então, eu sempre criei quadros que você pode fazer no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Então, quadros universais. Então, teste de fidelidade. Do rico ao pobre, trai. Ou é fiel ou é infiel. Foi em Portugal. Classe social. Classe social não tem problema. Então, qualquer classe social da A, Z, ou é fiel ou é infiel. Segredo. De qualquer classe social tem segredo. Tem gente até que morre com segredo. Agora, a gente vai tocar nesse assunto agora. João, você hoje é um dos maiores faturamentos da RedeTV. Você sabe disso com teus programas e é um sucesso. Mas todo mundo tem dúvida. Teste de fidelidade é verdade ou mentira? Se as pegadinhas é verdade ou mentira também? Tudo aquilo que acontece é armação ou não? Eu sei porque nós somos vizinhos de produção e eu sei quanto vocês lutam todos os dias para conseguir essas histórias de verdade, essas histórias reais. A gente sabe que a gente trabalha... A gente tem contato. Porque é o seguinte, a produção... É real ou não é? O que eu quero dizer para você, em primeiro lugar, é o seguinte. Volto a dizer. Eu faço entretenimento. Eu faço entretenimento. Entendeu? O jornalismo é outra coisa. Uma coisa que você tem que se aprofundar. Pegar fonte de informação. Saber. Você não vai dar uma notícia maluca sem ser uma coisa real. Porque aí é uma leveandade. Você não vai falar de uma pessoa sem ser prova. Sem ter nada. Agora, no entretenimento, tem coisas que podem acontecer que fogem a tua alçada. Por isso que eu digo a minha produção. Por exemplo, uma pessoa vai lá contar o caso dela, o segredo dela. Agora, como é que eu posso saber se é verdade ou mentira? Se ela que está contando. Agora, ela assina um documento de responsabilidade. Então, o seguinte. Nós temos uma produção de entretenimento. Então, para que as pessoas entendam. Eu tenho uma equipe de produção. E essa equipe de produção. Gigantesca. Outra coisa que eu queria dizer a vocês. Que é interessante. Na época que eu comecei a trabalhar em televisão. O máximo que existia era a lista telefônica. Correto? Hoje tem várias fórmulas de você captar pessoas. Correto? E-mail. WhatsApp. Google. Internet. Bom, várias. 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 Muito bem. Na época, não. Então, na época, a gente ia atrás de comunidade. De bairros. De coisa e tal. Existia aquele negócio do... A pessoa que é responsável pelo bairro. O administrador da comunidade. Hoje, quem vem atrás dessas pessoas é candidato. Políticos. Então, é. Porque você se aproxima do bairro. Para poder fazer sua campanha. Muito bem. Então, hoje, a gente se baseia em contatos. Então, os nossos programas. Os nossos produtores têm vários contatos. Eles têm contato deles. E também as histórias chegam. Chegam. Exatamente. Não, chegam. Não. Se você entrar... Nós botamos no ar o WhatsApp. E divulgamos o WhatsApp do programa. Sim. Se você... Outra coisa. Eu... Você tem uma ideia. A gente contratou uma estagiária. Só para ver mensagem e ela não dá conta. É mesmo? Não dá conta. De tantas histórias reais. Tantas histórias. Quer dizer, se são reais, é por eles que mandam. A gente vai tentar averiguar. Entendi. Agora, isso que eu te digo. Por isso que eu falo. Toda vez eu pego. É verdade? É verdade? É responsável de sua. Não tem nada a ver com isso. Agora, a gente sabe que tem algumas histórias lá. Que a profissão fala. João, tem umas histórias aqui. Que eu vou te contar. Eu fui do mundo. Eu falo. Ah, é? Então deixa. Aí eu faço questão de pôr. Porque aí eu faço humor. Aí é onde entro no humor. Porque tem umas que viraram memes. Memes. Para. Do X-Bug. Do X-Bug. A da mulher que come batom. Vai ficar bonita por dentro. O cara que foi para a Marte. Outro que come bicho. Come bicho. Então. Aí eu falo para o Rafael. E eu falo para o diretor. Põe. Pode pôr. Deixa ele comer. Deixa a pessoa comer. Você tem esse feeling. É. Aí eu faço humor. Porque aí eu volto ao meu lado humorista. Então eu vou para o humor. Entendi. Eu vou para o humor. Então quando o assunto é sério. Eu trato com seriedade. Quando eu vejo que a coisa é na gozação. Eu entro na gozação. Então por isso que eu te falei. Eu faço o entertainment. No teste de fidelidade. Mesma coisa. Então a história é a mesma situação. Então a gente peca. A gente percebe o que a pessoa fez. Se eles combinam. O casal combinou entre eles. Por qualquer motivo. Eu saco. Aí eu levo para o humor. Entendeu? Você pode fazer. Tem teste de fidelidade. Você já falou inclusive. Tem teste de fidelidade que você percebe. Que eu estou literalmente fazendo humor. E tem teste de fidelidade que eu levo a sério. Entendeu? E você já falou isso no ar. Já falei. Você está mentindo. Vocês combinaram. Vocês combinaram. Não falei. Falei várias vezes. Várias vezes. Mas tudo bem. Quer levar na sacanagem. Então vamos levar na sacanagem. Mas teve uma das meninas que participou da tua equipe. Foi a Bruna Ferraz. Não sei se você recorde. Bruna. Ela deu uma entrevista dizendo que era tudo armado. O que você acha dessa declaração dela? Ela tem o direito de fazer. Então se ela armou. Primeiro ela armou entre elas. Falou no Danilo Gentili. Exato. Pois é. Eu não posso falar pelos outros. Ela deve ter prova. Agora. Se ela tem a prova que foi combinada. Foi combinada entre ela e o diretor. Eu não fui. Entendi. Você sempre está. Não fui. Agora. Uma pessoa às vezes para aparecer. Fala o que quer. E o que não quer. É o direito dela. Agora. Se ela tem provas para falar sobre isso. Ok. Espero que ela tenha apresentado provas sobre isso. Acredito que não. Porque eu, Danilo. Por exemplo. Somos muito amigos. Muito amigos. Inclusive. Estamos aí com um projeto até interessante. Eu e o Danilo. Legal. Para o futuro. Muito legal. Ou seja. Vamos ter Danilo e João no mesmo palco? Será? Não sei. Pode ser no palco. No teatro. Pode ser. Ou no cinema. No comédia. No cinema. No cinema. No cinema. É. Pode ser. Então. Eu e o Danilo. Temos uma amizade muito grande. Eu fui no programa dele. Ele foi no meu programa. Você vai participar do filme de Silvio Santos? Do filme não. Que eu saiba. Eu não fui convidado. Porque tem vários artistas que foram convidados. E agora me veio isso na cabeça. Eu fui aqui. O João vai ser convidado para o filme de Silvio Santos. Até agora eu não fui não. Do Silvio não fui. Mas quem foi convidado? Ah. Iria com o mau prazer. Mas eu não tenho muita história com o Silvio. Mas alguns atores, alguns artistas foram convidados para fazer essa história. A Globo vai fazer agora uma série. Uma série sobre o Chacrinha. Um especial sobre o Chacrinha. E eu fui convidado. Fiz uns depoimentos. Então vieram aqui em casa. Fizeram a matéria comigo. Quer dizer. Com o Chacrinha eu tenho mais uma história. Porque eu participei de um momento da vida dele. Aliás, os últimos momentos dele. O que eu apresentei. E tudo aquilo. Agora eu consigo não. Eu tenho muita gente que teve uma história muito grande com o Silvio. A apresentadora. Mas seria uma honra. Lógico. Entendi. João, nós estamos em uma casa maravilhosa. Né? Linda. Fofa. Mas não sei. Para quem já morou. Para quem já morou na praia. E morou em quartinho de empregado. É verdade. Eu tenho que agradecer a Deus sempre. Aliás, é uma coisa que as pessoas têm que fazer. Agradecer sempre a Deus. É verdade. E isso é fundamental. Você não sente falta de ver umas criancinhas correndo por aqui? Não. Não sinto. Não sinto. Você teve uma época que você teve... Você teve a sua esposa. Você casou duas? Eu galei duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Né? A primeira esposa, infelizmente, faleceu. Né? Você também... Não. Minha primeira mulher, ela é viva ainda. É que eu casei no papel. Ela é dona de um grande grupo de lojas no Brasil e fora do Brasil. Eu casei. Eu era muito jovem. Eu e ela. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Foi a única vez que eu fui casado. Casado no papel. Aí, seguida você teve... Aí, depois, ficamos casados. Nos separamos. Passados alguns anos, conheci a Vânia e fomos casados durante 14 anos. Entendi. E nesses 14 anos, você não quis ser pai? Não. Nenhum, nem ela. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E hoje, você perdeu o seu filho, né? Você... Ah, mas isso foi... Depois de alguns anos. Sim. Não, eu perdi. Não. Aí, quando eu fui para Portugal, eu vivi com a Elsa Raposo, que é apresentadora, atriz de Portugal, muito conhecida em Portugal. Foi uma primeira modelo internacional de Portugal. Muito bonita. É bonita. Fora... Na época, ela tinha 18, 17 anos, uma coisa assim. Quando eu casei com ela, ela tinha 40. Quer dizer, não casei. Vivemos 40 anos. Uma mulher com 40, muito bonita. E aí, ela engravidou. E ela perdeu o bebê, né? Com três meses. Você esperava bastante? Você estava muito feliz? Aí, nessa época, sim. Estava esperançoso. Aí, perdeu o bebê e, em seguida, a gente acabou se separando. Talvez, ela ficou muito mal. Eu fiquei também. Aí, o clima entre a gente não ficou legal. E acabamos separando. Também, depois, logo em seguida, eu vim para o Brasil. Voltei, retornei para o Brasil. Mas foi uma experiência legal. Então, eu não tive filho. Você deu umas declarações dizendo que você perdeu um tempo da sua vida. Sim. Mas essa declaração é uma declaração muito forte, né? Sim, sim. Você dizer que perdeu um tempo da sua vida. E hoje, se, João, Deus o livre de você, se você morrer, para quem vai ficar tudo isso? Fica para... Hoje, eu tenho um relacionamento com a Mara, né? Mara Ferraz. Ela tem dois filhos, o João Pedro e o João Felipe, que me chamam João também, que você conheceu. E, lógico, nós vamos casar o ano que vem, já marcamos a década de casamento em junho do ano que vem. A gente teve uma separaçãozinha aí, a gente pensou e viu que realmente a gente se gostava, se queria, se amava. Então, na verdade, obviamente, fica os herdeiros, a família, né? Mas a gente, por exemplo, eu nunca esperei que a Vânia fosse falecer, né? Nunca esperei que a Vânia fosse falecer. Lógico, um dia todo mundo vai morrer. Mas você vê, ela faleceu muito jovem. Então, a gente não sabe o tempo da gente, né? Você vê, essa semana mesmo, eu vi pessoas tão jovens faleceram, de 30 anos, 27 anos, 28 anos. Você vê, a Marcia Cientiva fez uma avaliação do meu papado. Ela falou, vai ver, agora o teu coração. Ela falou, meu coração tinha feito um exame maravilhoso, tudo bem. Aí, fiz de novo. Aí, eu estava com duas artérias entupidas. Quer dizer, volto a dizer, as pessoas, eu não fiz cirurgia de nada, não cortei nada aqui, não. Meu organizador está retinho aqui, está tudo bem, não tem corte nenhum aqui. Você teve medo de morrer? Não, não tive, não. Não, não tive nada. Você tem medo? Não, não tenho medo. Eu tenho medo do tipo de morte, né? Traumática, sofredor. Morrer, todo mundo vai morrer mesmo. Então, não tem agora. Agora, o que aconteceu foi o seguinte. Graças a Deus, aconteceu, eu ter feito o exame. Estava a carteira entupida. Aí, eu fui no sírio libanês e aí eles fizeram o procedimento. Foi por aqui, nem tem mais marca nenhuma. Eles por aqui enfiaram, colocaram dois estentes. Por aqui, normal, tranquilo. O que acontece? Hoje, eu estou 500 milhões de vezes melhor do que eu estava. Então, tem jovem de 20 anos que talvez não tenha o coração que eu tenho hoje. Entendeu? Então, essa parte. Agora, o problema foi a prevenção. Por isso que eu sempre digo, você tem que sempre fazer a prevenção. Fazer o exame de prevenção. E você não se cuidava, né? Exatamente. Então, aí eu fui fazer o exame de prevenção, fiz o exame da prevenção. Aconteceu isso, colocou, tranquilo e tal. Sem problema nenhum. Quer dizer, segundo os médicos, dizem que até os 90 não vai ter problema. Entendeu? Então, dessa parte, né? Então, está zerado. Zerado. João, você namorou bastante. Teve muitas mulheres na sua vida. Ou um homem que gosta de namorar. Gente, você gosta, né, João, da coisa. Mas as pessoas sempre duvidaram também da sua sexualidade. Quando diziam assim, o João Kleber é gay, o que você acha? Ah, o que eu posso falar? Eu vou subir em cima do viaduto do chão, em cima do terraço Itália e gritar para todo mundo que eu era hétero. Falam de tanta gente. Mas sabe o que acontece? Isso começaram a falar depois que eu fiz a charlote. Ah, sim. Porque esse é o lado preconceituoso das pessoas. Eu sei bem o que é isso. Quer dizer, então é uma bobagem. Então, falam de tanta gente. Você já teve relacionamento com homem? Não, nunca tive. Nenhuma experiência? Nunca, nunca. Nem engarou nada. Não tive. E outra coisa, esse negócio de falar de ter experiência homossexual, eu acho que, até brinco, né, que o meu lado, todo mundo tem o seu lado homossexual. O meu é de ser lésbica, né, eu brinco, né. Não, mas eu acho um tremendo preconceito, sabe. Por exemplo, o filho da Mara é gay, né, um deles. O querido. É, o João Felipe. E eu dou a maior força pra ele, e eu falo pra ele, eu digo a ele, meu, eu quero saber quem são namorados, se tiver namorado, se não é, tal. E o irmão dele, o João Pedro, é super hétero, moleque é hétero até. E o amor que tem um pelo outro é uma das coisas mais lindas que eu vejo. Eu posso falar o que eu comprovi. Não, é impressionante, o amor dos dois irmãos, se beijam, se abraçam, tal. Um é hétero, 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 desesperadamente apaixonado pela namorada. Linda a namorada dele também. Não, o moleque é brincadeira, o moleque é... Ele também é muito bonito. É, muito bonito o João Pedro. A diferença dele é de um ano, é de 18 pra 17. E o João Felipe é extremamente criativo, é um menino do bem, é um menino talentosíssimo, carinhoso, animado. Não, mas é um menino do bem. Então eu dou conselhos a ele, de hétero, falando com o homossexual. Quer dizer, dizendo o seguinte, meu, o dia que você arrumou um namorado, porra, eu quero conhecer. O cara tem que ser legal pra caramba, senão o bicho vai pegar aqui. Entendam? Papel do pai, né, João? Exatamente, a minha conversa com ele é conversa de ser humano, não é conversa se é hétero ou se é homossexual. Essa é uma tremenda bobagem. Pra você ver, não é meu filho de sangue, não é biológico, né? Mas é filho de coração. Então, as coisas... Eu não digo a palavra conselho, que conselho... E nem vou ser pai dele nunca. Eu vou ser amigo dele, sou amigo dele a vida inteira. Então, isso é o mais bacana, isso é o mais legal. Entendi. Isso é o mais interessante. Mas você se incomodava ou se incomoda com esse tipo de declaração das pessoas, por esses questionamentos? Não, eu acho que eu... Não, mas quem tem que ter... A minha preocupação é que eu tenho um compromisso com a minha mulher, com a Mara, e pronto. E que a Mara também é linda, né, gente? Não. Mas isso aí, esse negócio, esse comentário, isso foi lá no passado, né? Por causa do... E depois, por eu ter morado fora do Brasil, ter morado em Portugal, mas mais na Itália, o italiano é muito vaidoso. Eu sempre fui vaidoso, mas o italiano é mais ainda. E aí eu comecei a ter um comportamento muito estilo italiano. Porque eu convivi lá, morei lá dois anos, com a Havana, minha ex-mulher. Tanto que ela faleceu lá em Milão e lá ficou. Mas a gente morou em Roma. Então, o que aconteceu? O italiano, as pessoas dizem que o italiano ele sai na rua, não é pra paquerar, pra nada. Ele sai na rua pra se mostrar mesmo, né? Então, e é verdade, é a vaidade do italiano. O homem italiano é vaidoso, né? Principalmente o romano. E aí eu peguei muitos desses tiques. Então, eu sou uma pessoa muito vaidosa. E aí eu uso o creme mesmo, eu uso roupas que no Brasil, agora que o homem brasileiro começou... Tá encarando melhor. Tá encarando, tá começando a usar, entendeu? Roupa mais colorida, roupa assim, roupa assada. Bom, então, esse tipo de situação fez esse tipo de comentários preconceituosos. E eu vou te contar uma coisa. Se fosse, eu assumiria na boa. Como eu sou heterossexual, eu assumo que sou heterossexual. Mas não tenho nenhum tipo de preconceito, porque eu digo sempre o seguinte. Qualquer tipo de preconceito é ridículo. Seja orientação sexual, seja de religião, seja de profissão. Eu não sofro preconceito com a profissão que eu tenho. Por exemplo, eu cruzei com várias pessoas que fazem programa chamado Antisparentes Intelectuais. Entendeu? E que estão até na TV Globo hoje. Que já chegou a não me cumprimentar num jantar. Depois começou a ver que eu estava bombando e ganhando da própria Globo. Na audiência, começaram a me cumprimentar. E quem não cumprimentou eles fui eu. Entendeu? O Chacrinha sofreu preconceito de tudo. O Silvio Santos sofreu preconceito. Hoje virou culto. Eu mesmo, hoje sou requisitado para vários, até mais do que muitos artistas da Globo, para fazer coisas na internet. Eu tenho hoje, hoje, eu tenho 5 bilhões de visualizações na internet. Isso é sensacional. 5 bilhões. João, olha só, eu quero muito te agradecer e te presentear com uma joia do Guto Quest. Ô, Guto! Obrigado. Deixa eu abrir aqui. Eu espero que você goste. João, muito obrigada. Liza. Você é um querido, um amigo que eu conquistei nesse meio de televisão. Eu te amo. Obrigado por me receber aqui. Te amo de coração. E obrigado por tudo que você já fez por mim. Nada, fiz nada. Você é uma profissional maravilhosa, um ser humano incrível e tem meu respeito. Meu e da Mara. Obrigada. Beijão para a Mara, inclusive. Gente, sigam o João nas redes sociais. Qual o João? É João Kleber? João Kleber sou eu no Instagram. Isso, e me sigam também. Arroba Liza Gomes Repórter. Beijão. Arroba Blog da Liza e notícias dos famosos, www.blogdaliza.com.br. Até a próxima. Siga essa mulher. Para, para, para. Para, para. E aí E aí E aí E aí Tchau.